O Cruzeiro já abriu conversas com o Gabigol para contratá-lo para 2025, já existe algum tipo de negociação com o atacante que pertence ao Flamengo, que foi eliminado ontem da Libertadores na partida contra o Penharol, ele foi reserva do Flamengo neste jogo válido pelas quartas de final da principal competição continental. Alexandre Matos tornou-se alvo do Flamengo para a próxima temporada? Pelo menos um dos candidatos o enxerga como um nome interessante, mas o diretor de futebol, ou melhor, o CEO do Cruzeiro, pode deixar o clube para se tornar diretor de futebol de outro clube? Vou trazer detalhes sobre esse assunto. E qual o prejuízo que o Atlético teve na Arena MRV com o quebra-quebra da torcida do Fluminense depois da eliminação do Clube Carioca nas quartas de final da Libertadores no jogo disputado na última quarta-feira? Eu vou trazer todos os detalhes neste vídeo, que é um oferecimento de KTO para o primeiro depósito, utilize o cupom TIAGO20, TIAGO com TH, e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100, vai depositar R$100, terá mais R$20, terá R$120 para brincar com responsabilidade na KTO.com. KTO.com. Conheça as probabilidades. Esse vídeo também é um oferecimento de Agul Esportes. O manto do canal do Tiago Fernandes foi feito na Agul Esportes. Isso porque a Agul Esportes é simplesmente a melhor fornecedora de material esportivo do país. Se você precisa de uniforme para o seu time do colégio, do bairro, da faculdade, da pelada, você vai procurar Agul Esportes. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Agul Esportes de Montes Claros para o mundo. Agul, é show. Oferecimento de cozinha de fogo vals. Comida de verdade, cerveja artesanal, é no cozinha de fogo vals. Cozinha de fogo vals tem dois endereços. Um no BH Shop, o outro no Del Rey. Então você pode ir ao cozinha de fogo vals, procure a equipe do Del Rio. Eu tenho certeza que você vai amar o serviço do cozinha de fogo vals. Um oferecimento de Eve no Burger Shop. O melhor hambúrguer da sua vida está na Eve no Burger Shop. Você pode pedir pelo iFood na região do Estoril e também do Cidade Nova. Na Cidade Nova, só pelo iFood. E na loja física, na Avenida Raja Gabaglia 2000, Torre 1, no Estoril. Eve no Burger Shop, o melhor hambúrguer da sua vida. E o oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, você vai procurar o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e fazer o seu transplante capilar. Fiz o meu no último dia 10 de abril. Olha, estou cabeludo já. Aqui não nascia cabelo, meus irmãos. E já tem cabelo pra caramba. Então, é isso. Antes de mais nada, eu peço pra que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante pra que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. Sou Tiago Fernandes, sou jornalista esportivo há 14 anos. Estou na TV Bande Minas, na Rádio Transamérica, na Gol Brasil e no Camisa 12. Além disso, faz parte do time dos cancelados. Estou lá às terças e sábados. Você pode acompanhar aqui também no canal do Tiago Fernandes. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre a situação de Gabigol. Cruzeiro ainda não negocia com o Gabigol. E a situação é basicamente num panorama parecido com o que eu já tinha trazido. Cruzeiro vai esperar definir se vai ou não pra Copa Sul-Americana pra tentar avançar nas conversas com o Gabigol. Isso porque é de fundamental importância que o time esteja disputando a Libertadores no próximo ano pra que Gabigol aceite uma proposta. O jogador quer voltar a jogar a Libertadores. Ele estava no Flamengo, foi eliminado, inclusive, como eu disse ontem à noite, no empate por 0x0 com o Penharol. Tinha perdido por 1x0 no Rio de Janeiro. O jogador tinha ficado fora desse jogo. Ontem esteve no segundo tempo da partida contra o Penharol no jogo de volta em Montevideo, mas não conseguiu garantir essa classificação do Flamengo. Então, Gabigol é um nome que hoje agrada a diretoria cruzeirense. Não há a negociação em curso neste momento, até porque Gabigol exige que o clube interessado esteja na disputa da Copa Libertadores da América. Outro interessado, Palmeiras. Todo mundo já sabe. O ponto é, a situação entre Gabigol e Palmeiras ainda não avançou por decisão de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. Gabigol já tinha dado sinal positivo para avançar nas negociações com o Palmeiras. No entanto, por decisão de Anderson Barros, o negócio não avançou. Cruzeiro está de olho na situação. E Alexandre Matos pode, sim, avançar nas tratativas pela contratação do atacante, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Importante. Ele assinaria um novo contrato com o Flamengo, mas esse contrato não será cumprido pela gestão de Rodolfo Landim. E nesse contrato, Gabigol teria 3 milhões de reais de salário. Era o que o jogador tinha acordado com a atual gestão, a gestão de Rodolfo Landim e também do vice-presidente de futebol, Marcos Brás. Então, o Cruzeiro está disposto a pagar alto pelo Gabigol e gostaria de contar com o jogador no time, até porque Gabigol não custaria ao clube uma taxa de transferência. Seriam pagas as luvas, o salário, o direito de margem. Apenas isso para que Gabigol se transira no mercado da bola. Bom, outra situação é que Rodrigo Danche, o candidato à presidência do Flamengo, da gestão Rodolfo Landim, ele quer a contratação de um diretor de futebol, um diretor executivo de futebol, para a próxima temporada. Surgiu na imprensa do Rio de Janeiro que este nome poderia ser Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro. No entanto, pela conversa que eu tive com uma fonte muito boa do Cruzeiro, Alexandre Matos não deixará o clube. Ele não pretende deixar o Cruzeiro neste momento, até porque ele não teria o cargo igual ao que ele tem hoje no Cruzeiro. Ele é CEO, ele é o diretor executivo do Cruzeiro. Ele não responde apenas pelo futebol, ele responde por todas as áreas do clube. Ele está no organograma abaixo somente de Pedro Lourenço, que é o presidente do clube, o dono do clube neste momento, o dono da SAF do Cruzeiro. Então, hoje, Alexandre Matos não pretende deixar o Cruzeiro, porque ele entende que não teria o mesmo prestígio que tem hoje na Toca da Raposa 2. Então, é desejo do Alexandre Matos permanecer no clube mineiro. Ele não pretende deixar o Cruzeiro neste momento. O Alexandre Matos tem a intenção de seguir na Toca da Raposa 2. É desejo dele, Alexandre Matos, permanecer no clube por muito mais tempo. Ele não tem a intenção, hoje, de deixar o Cruzeiro para trabalhar em qualquer outro clube que seja. E aí, pode ser o Flamengo, pode ser um clube no exterior, pode ser outro clube do Brasil. Ele não tem interesse, hoje, em deixar o Cruzeiro. E ainda não recebeu qualquer contato do Flamengo. Outro nome que agrada ao Rodrigo Dancho é o de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. No entanto, também não houve qualquer tipo de contato, até o momento, para que Anderson Barros deixe a Academia de Futebol e vá rumo ao Ninho do Urubu na próxima temporada. Bom, sobre o Atlético, qual foi o prejuízo deixado pela torcida do Fluminense, ou melhor, por parte da torcida do Fluminense, que visitou a Arena MRV na última quarta-feira? E houve atos de vandalismo. Bom, eu conversei com duas fontes ligadas ao Atlético, uma muito próxima ao estádio, a outra próxima à diretoria, a outra, inclusive, um dos R's. E hoje, no período da tarde, haverá uma vistoria da seguradora, que é a responsável pelo seguro da Arena MRV, para avaliar qual foi o prejuízo do estádio. E aí, esse prejuízo será bancado pelo Fluminense, pelo menos é isso que espera o Atlético. O Atlético vai abrir conversas com o Fluminense para que o Fluminense pague este prejuízo. Ainda não há uma estimativa de prejuízo no estádio. No entanto, existe um caso anterior em que houve uma estimativa de 150 mil de prejuízo. Foi no jogo entre Atlético e Cruzeiro, no dia 22 de outubro do ano passado. Na ocasião, alguns torcedores cruzeirenses quebraram a parte do setor visitante. E o Atlético estimou o prejuízo em 150 mil reais. Pelas imagens, é algo pior do que foi feito há cerca de um ano. Há cerca de 11 meses, na verdade, em outubro do ano passado. Então, o Atlético vai avaliar hoje, apurar hoje, qual é o valor do prejuízo. E vai repassar a conta ao Fluminense. E aí vai aguardar, para saber se o Fluminense vai ou não honrar com o que foi feito pelos torcedores do Tricolor Carioca. Tá falado, meus amigos? Agradeço a todos que vieram até aqui. Agora eu vou passar aqui um vídeo dos patrocinadores. Peço para vocês, mais uma vez, que deixem o like, que compartilhem o vídeo com seus amigos, que não se esqueçam de se inscrever no canal e também não se esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado, sobretudo, em qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Tiago Fernandes. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí